Boni, da Rede Globo de Televisão, que nos permitiu a gravação dessa entrevista. Boni, muito obrigada, você também fez parte do presente que nós ganhamos nesse final de ano. Roberto Carlos, vamos conversar? Pois é, agora depois de toda aquela maravilha que nós tivemos a possibilidade de ver ontem no teatro do César, né? Todo aquele sucesso do nosso querido Roberto Carlos, nós estamos aqui numa tranquilidade do ambiente. Porque na realidade eu não estou nada tranquilo, eu estou com a emoção do adolescente que pela primeira vez vê o seu ídolo de perto. E muito nervosa, como se eu estivesse começando a minha carreira. Emocionada de poder levar até vocês, Roberto Carlos, nesse final de ano, assistindo de perto, como sempre, o seu sucesso cada vez maior. E eu, honestamente falando, não sei como começar esse papo, Roberto. Esqueci tudo o que eu fiz nesses 44 anos da minha carreira. Não sei como entrevistar você. Eu também não sei não, sabe, porque já disse pra você, né, que eu estou nervoso de a gente fazer esse papo, né, porque tanto tempo, né, realmente tem muito tempo que a gente não fala assim diante das câmeras, né. Tem muito tempo que eu não sou entrevistado por você, vamos dizer assim, né. Não, e você sabe, Roberto, que é uma coisa formidável que acontece. Eu não vejo em você o Roberto Carlos, o meu amigo, certo? Então eu estou emocionada de ver o ídolo, não nacional, não é mais o nosso ídolo do Brasil, é o ídolo internacional. Porque eu assistia ali, aquela coisa deslumbrante, aquele final do show, todo mundo em pé, todo mundo delirando, querendo agarrar uma flor que você jogava. E gente de muitos lugares diferentes, não é? Não era no Brasil, que o Brasil a gente já sabe como é que é, né, a população, a adoração que tem por você. Então, de repente, a coisa toma uma dimensão maior, e a gente ali, assistindo, realmente o coração da gente fala muito alto. Então eu estou emocionada, porque eu não estou entrevistando o Roberto Carlos, o meu amigo, eu estou entrevistando o meu ídolo, o nosso ídolo, não é? É uma coisa muito... Agora, para você, tem... Mas também é uma emoção muito grande também estar aqui e ser entrevistado por você. Não vou ser entrevistado, a gente vai bater um papo, né? É um papo, é, vamos conversar, a gente está aí, você tem andado tanto, tem viajado tanto. Qual é o tempo que você tem para você? Para você fazer as coisas que você gosta? Olha, realmente, esse ano eu tive muito pouco tempo para mim, mas muito pouco tempo mesmo. Às vezes eu penso, poxa, a gente sempre diz, ah, não, eu não estou tendo tempo. Mas esse ano é verdade, quando eu digo, não tive tempo, não tive, não tenho tido, né, tempo esse ano, porque viajei muito, trabalhei muito. E tudo isso não me deu muito tempo para mim, não. Mas a gente sempre arranja um tempinho, uma horinha, né, para... O que é que você mais gosta de fazer no seu tempo? Tirando... Cantar. Cantar, ser sucesso, aquela maravilha que é cada vez melhor. É, porque é que eu gosto de realmente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é cantar, realmente. Bom, o que eu gosto, ouvir música, né, que no fim acabo trabalhando um pouquinho, porque sempre que ouço uma música, sempre estou imaginando o que está acontecendo no arranjo, na mixagem, no intérprete, enfim. Mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, fora cantar, ouvir música, cuidar das plantinhas, do meu pequeno jardinzinho que eu tenho no meu apartamento, onde eu moro. Enfim, mas esse ano nem isso eu pude fazer muito, não. Sim, isso você pôde. Roberto, você sabe que o cantor, especialmente o cantor romântico, que é você, quando grava música e as letras, as suas letras, tem sempre uma história, uma história de amor, de desamor. Então, o público, de um modo geral, sempre começa a pensar, e ele está cantando essa música, alguma coisa na vida dele deve estar acontecendo. Sempre quer fazer uma conotação do artista com a sua vida particular. Você usa isso, esses momentos seus? Aliás, você conta com muita graça no seu show. Eu uso, sim. Eu uso e acho que, de um modo geral, todo compositor usa, né, tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele sente. E eu faço a mesma coisa. Tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que, de repente, me deixa triste, pode virar uma música. E o que me deixa alegre também, né. E aquilo que eu vejo. Então, minhas músicas contêm minhas vivências, né, minhas observações, minhas contemplações, vamos dizer assim. Enfim, as coisas que eu ouço, né, eu ouço muitas histórias também. E as coisas que eu imagino, né. Você tem muita imaginação, assim, sem ser musical? Tenho, sim. Tenho, sim. Tenho bastante imaginação e, sobretudo, sou um sonhador também, né. Eu acho que isso faz parte de tudo. Isso faz parte, ajuda em tudo que eu tenho feito. Escute, Roberto, o que você gosta mais? De olhar o céu, de ver o mar? Você tem medo do mar? Não. O que o mar te provoca? Respeito, né. Eu tenho muito respeito pelo mar. Eu sou um homem do mar, né. É, você sabe que você gosta muito. É, mas eu tenho um respeito muito grande pelo mar. Mas não te causa medo? Não, não. Porque tem gente que tem pavor. Não, isso não. Não. Logicamente, quando a gente está no mar e o mar começa a ficar um pouco revolto, essas coisas assim, a gente toma os cuidados e tudo e preocupado. Mas o mar eu acho que a gente tem que respeitar, realmente. E céu, o que te provoca em você? O céu me provoca uma coisa muito boa, uma sensação muito... Eu gosto muito de olhar o céu. Gosto mesmo, gosto de olhar o céu. Fico... O mar e o céu, entende, me causam sempre uma coisa muito boa e me... Como vou explicar para você? Me fazem imaginar muitas coisas e através dessa imaginação, desses sonhos acordados, vamos dizer assim... Entende? Muitas... Há muitas conclusões eu chego. E o que que você... O que mais tem? Eu também me faço muitas perguntas. É? É, muitas perguntas. Sobre tudo, né? Por exemplo, quando você ouve essa... Dessas notícias desses foguetes, né? Dessas naves que estão indo... Agora é uma coisa impressionante, né? Com aqueles astronautas ficarem 365 dias lá. A gente ouve a notícia, mas a gente não para muito para pensar, né? Que é um absurdo, né? Eu acho uma coisa tão absurda. Eles ficarem 365 dias dentro daquilo... A cabeça da gente gira. Você para de vez em quando e pensa nisso, não? Paro. Paro e penso, sim. Para. Penso. Penso. Olha que esse dia já vem, né? É, eu penso em tudo isso e... E sempre peço a Deus, né? Que o homem esteja usando todas essas explorações, todas essas experiências... Experiências para o bem, né? Para o bem, porque realmente é uma preocupação grande. Você não acha, Roberto, que o homem está se afastando demais de Deus? Eu não sei se o homem, de repente, estaria se afastando demais de Deus, né? Porque eu não quero entrar nesse tipo de julgamento, vamos dizer assim. Mas eu gostaria que o homem estivesse mais perto de Deus, entende? Que ele realmente pensasse mais em Deus. Que realmente ele levasse mais em conta, né? Que... Deus criou tudo isso, né? E não para isso. Exatamente, exatamente. E que isso tem que ser levado em conta, né? Todas as experiências... Todas as teorias, vamos dizer, em relação à criação do mundo, né? A criação do universo sempre batem, né? Mas quem deu o primeiro passo, né? Ah, foi uma explosão, isso e aquilo. Sim, mas antes dessa explosão, o que existia, né? Quem, como era, né? A gente sempre está... Eles sempre chegam a essa conclusão de que alguém realmente, um ser, tinha que ter feito alguma coisa para começar tudo isso. Você sabe que, quando eu fui assistir aquele show seu lá na Iambi, que coisa bonita que foi, né? Aquele delírio, as pessoas se batendo umas nas outras para poder chegar perto de você. Eu estava até comentando com a Carminha aqui, que coisa bonita que você provoca nas pessoas. Entre os jornalistas, fotógrafos, os próprios companheiros de trabalho. Fica todo mundo tão fascinado por você, como se você fosse uma coisa que estivesse começando a acontecer. Quando você já é esse astro há tanto tempo, a gente vê há tanto tempo eu acompanho o seu sucesso. Quando eu fui assistir aquele show, ainda disse para você, Roberto, continua tudo, né? Aquela delírio que você não podia passar, as pessoas queriam tocar em você, assim, como uma coisa... Eu nem sei como explicar, mas você está me entendendo, e o público também, porque é exatamente o que o público sente. E eu recebi, naquela noite, quando você jogou uma das flores, eu consegui apanhar uma. Não, uma flor que eu joguei para você. Não é que você... Joguei na sua mão. Eu não quis ter a pretensão de pensar que ela teria sido para mim. Me emocionou muito, eu tenho guardado. E eu recebi uma carta de uma fã. Ela é casada, ela tem filhos, mas ela te adora. Então, ela escreveu dizendo que ela acompanha você em todos os shows, e que naquele dia ela tinha ido, e quase que ela chegou a pegar a rosa, mas ficou apenas com o cabo. Se eu podia dar a rosa para ela. Mandou telefone e tudo. Mas eu disse, eu não posso dar, porque eu também sou fã. Eu também, eu apanhei aquela rosa guardada. Mas a cartinha era tão, tão terna, tão doce, que eu disse, meu Deus, será que é justo eu não oferecer essa rosa para ela? Depois eu disse, não, quem sabe, se um dia eu vou ter oportunidade. Então hoje, no final dessa entrevista, eu gostaria que você depois oferecesse uma rosa especialmente para ela. E eu vou levar e eu vou entregar pessoalmente. E ela vai saber, através da entrevista que você vai oferecer aqui, ela vai saber que você mandou para ela, ela vai ficar muito feliz. Eu gosto muito de saber que a gente é um emissário de felicidade. Você já havia comentado sobre isso, e eu ontem guardei uma rosa de propósito para ela. É, ela vai ficar felicíssima. E assim estão as pessoas, todas extremamente envolvidas com você. O que que você, você tem medo de alguma coisa? Não, Hebe, eu não tenho medo, não. Realmente, eu tenho muita fé, né? E quando a gente tem muita fé, essa questão do medo fica um pouco de lado. Mas você tem medo de alarme? Tem preocupação, lógico. Eu acho que nessas horas, nessas horas, você tem que tomar as providências necessárias, lógico. O fato de não ter medo, não quer dizer que você, de repente, diante de um alarme de incêndio, você vai ficar parado. Eu estou fazendo essa brincadeirinha com ele, porque enquanto eu esperava o Roberto aqui na suíte, no CISAR, tocou um alarme aí, dizendo para a gente não tomar os elevadores, atenção, por favor. Ah, procurar as escadas de incêndio. Procurar as escadas de incêndio. E eu pensando aqui, cá comigo, isso é brincadeira do Roberto. Ele deve ser posto má fita, para mexer comigo. Mas foi só uma brincadeira, um susto, e realmente eles estavam fazendo um teste aí. Roberto Carlos, realmente eu estou sem saber o que perguntar, o que falar para você. O Ciro, nós estamos aqui no CISAR, no cassino, estamos aqui na suíte, onde o Roberto está hospedado. E hoje eu andei por aí, todo mundo comentando, hoje é o dia que vai ter o segundo espetáculo, já está todo tomado. Tem muita gente querendo ir assistir de novo, não tem mais ingresso. E como é tão bom a gente saber dessas coisas. Puxa vida, eu estou fazendo uma declaração de amor, né? Que maravilha. Mas eu acho que eu estou sendo intérprete de tudo que todos os brasileiros sentem por você. Porque você é uma criatura que continua mantendo, você sabe manter o seu sucesso. Dada essa doçura que você tem, essa preocupação, achei que você está maduro, sabe? No palco, você está consciente de tudo, está com um vozeirão maravilhoso, quer dizer, está cada vez melhor. Está certo que ontem eu caprichei também, você estava na plateia, né? Eu tive que caprichar mais, né? E aquela plateia toda lá, toda linda. Ontem foi no capricho, velho. No capricho, né? Mas Roberto... Ai, o que eu quero falar com você? Eu queria falar tanta coisa, de repente, realmente me... Não sei, eu fiquei completamente tolhida pela emoção de ter tido essa oportunidade, que eu realmente não esperava. Foi uma coisa assim que... Você acredita, por exemplo, em boas vibrações? Claro que acredito. A gente vê isso tudo nos seus olhos. Acredito, sim. Acredito, sim. Eu acho que foi um pensamento tão bom, porque quando o Lélio disse assim, vamos para Trantique, nós vamos ver o show do Roberto, eu falei, eu não acredito. Vamos. Então, eu vim naquela emoção, né? Mas sem pensar em conseguir fazer essa entrevista, porque há muito tempo que eu estava sonhando, porque eu também sonho muito. Sonho muito. E estava um pouco difícil. E, de repente, as coisas começaram a se abrir, a acontecer. E, de repente, olha, estou aqui, do seu lado, e conversando com o meu pessoal lá no Brasil, mandando você para todos os brasileiros. Fim de ano. Eu acredito em Papai Noel. É, né? Você acredita em Papai Noel? Acredito, sim. Claro que acredito em Papai Noel. Eu acho que todo mundo deve acreditar em Papai Noel. Roberto, o que a gente podia falar? Você que é uma pessoa tão doce e tão... As pessoas gostam de ouvir tudo que você fala. O que a gente podia falar de esperança para as pessoas? Eu acho que nós estamos, lá no nosso país, nós estamos atravessando um momento difícil. As pessoas estão, assim, meio desorientadas. Muito brasileiro querendo sair do país. E, de repente, não sei se essa será a melhor opção. Não sei, você acha bom a gente falar sobre isso? Não sei, mas uma palavra sua é tão boa. Falamos, sim, Ab. Eu acho que a gente deve ter muita fé e acreditar realmente no potencial que o Brasil tem, nas coisas que o Brasil tem e que podem realmente... Podem realmente significar a solução para os problemas. Logicamente que a gente sabe que isso é uma coisa a longo prazo, né? Mas eu acho que o brasileiro deve continuar acreditando no Brasil, tendo fé. E eu acho que é a hora de ficar, sabe? Não é a hora de sair, não. Não é a hora de sair, não.